Galera, quando eu te meti, tô de maraguá, tudo eu tenho a viver Galera, eu tô na TV, 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 eu tô na TV Galera, quando eu te meti, é na maraguá, e o doce é na TV Galera, eu tô na TV, eu tô na TV, eu tô na TV, eu tô na TV, eu tô na TV Galera, eu tô na TV, eu tô na TV, eu tô na TV, eu tô na TV, eu tô na TV Galera, eu tô na TV, eu tô na TV, eu tô na TV, eu tô na TV, eu tô na TV Galera, eu tô na TV, eu tô na TV, eu tô na TV, eu tô na TV, eu tô na TV Eu não paro por aqui, faço um alô pra beber Eu sei, eu sei, agora eu faço meu recado A galera do outro lado, vou morar pra perceber A boca se joga, bate o namatinho, já mexe em mim A galera do menorá, faço um alô pra dois Pra ver esse lá do lado, ADM, ADM, CDC e ADM Hoje dá, hoje vai dar, mas eu sou lá da TV Mas eu já disse pra você, que é a vida Eu sou lá de mar, hoje desculpe, quem é nada Se liga, sai, se eu macho, a letra que eu vou Bora no outro, camara, copinho Agora eu paro o meu recado, pra esquerda Não, ainda é mestre, que é o mais gotinha da vez Agora eu canto o meu rapinho, não quero me cavar Biancariza, eu quero baparaparaparepa Nós divimeu, Maravilha, nesse DVD é das que tá Aê, junto, dá pra garante, eu quero essa garante ligação Cenário Louco Cenário Louco PGG é a conexão Cenário Louco Alô, Runa Alô, Rony, alô, Rony, alô, Rony, show Alô, Rony, alô, Rony, alô, Rony Sou bem-vindo, sou bem-vindo, sou bem-vindo, tento te matar Mas eu sou bem-vindo, sou bem-vindo, sou bem-vindo No rato do sol, a canção entre a sua mão e 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 estou com o seu trevento, ciente, e não posso desanimar Sou bem-vindo, comigo vai-vindo, na madrugada queima E ovo todo conço, mas josinha na vida tem, doido pra aqui dos chamatos Senário louco, ó, ó, ó... Senário louco, ó, ó... Muitoorro aqui, está com o seu pé e espera lá Na lua, nua, 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 né, peda e pedraça Para quem quer, para correr, para chamar Ajo de prato, respeito, reajustado e respeitado Para querer te apurar, é a cidade Algo espanhado, pra vir, pra passar de somagem Pra pensar, que é só se o bagulho Virou, pra ser a passagem Até ver que estou no ar, sempre Oh, 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 cenário morto Oh, 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 cenário morto Oh, 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 cenário morto Ih, mas justiça e verdade, que você é um sacado Eletro-calidade, do sistema canterado Vamos fazer uma coisa que é machucada Um ar a salvar, um cigarro e uma casa Salve-vos de guerreiros da quebrada Conte-me em dois Vou morar em um rata Tinha que cheguei Gabriel, não tem nada Alô, pro Jean Alô, Bruno e Tiago Eu sou porra, meu E aí, eu não vou ter seguido Mas quero escrair E a vida sacudir Cenário morto Oh, 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 cenário morto Oh, 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 cenário morto Cenário morto Oh, 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 oh Aí, DJ Alô, galera jovem, chega aí, ó Alô, teu chico Chineses, ele gosta de gravar, só a dor de caminhão Só a canta pra papel, deixando de rejeição Porém, só a canta pra papel, nasceu fora do navio Passando o barco de dois, volta do artesanal Tirando o barco de caminhão, dentro do armazenado Não sabe nem, que suja, não é só rebotado Essa raça só me enxerga como eu tô Tirando o barco de caminhão, chegando sem relaxão Acabando com esse, foi que dá um caminho Parando assim, vem a troca, tem tudo no rio Que não pode ver agora, só a local Vida de capa, porém, a gente quer roubar Ó Senhor, foi um pedaço e a cara Eu não quero ver o mal Mas também não posso descobrir Pra eu jogar pra mim, vem a troca, tem tudo no rio Pra eu jogar pra mim, vem a troca, tem tudo no rio Pra eu jogar pra mim, vem a troca, tem tudo no rio Pra mim, vem eu fiz um mundo Mas também não posso descobrir Às vezes eu morrer pra eu jogar Música Vai brincar de bicho, eu não tinha bicho Viva que de frede, você vai brincar no tipo Só melhora o coração, vou botar no fio a cá Cada um com uma mão, segurando, vou pegar Tama de eu, tanto onde, nossa vida se vale Essa é a peixinha, um churro só de museu Por você não vai voar, é uma placa de futebol Quando pega o futebol é, manda para ter futebol Quando tem a rio de rio, deve estar ligado Até a peixinha, um churro só de chuva Deixa eu já dar uma olheira Não vamos abacar, a roupa de futebol Não vai voar, é uma placa de futebol Não vamos abacar, a roupa de futebol Não vai voar, é uma placa de futebol Não vai voar, é uma placa de futebol Não vai voar, é uma placa de futebol É o caízinho, é o caízinho, para a Maria se dar A caminha da prazer, e o rei do chaná Já vem, já vem, já vem, já vem, já vem Por isso que é verdade, foi lá, já se chama E o outro chanabê, é que é a puxa de chaná É a que vai se encher, não vai lá pra cá Na roupa de jovem, só que eu sou o aradio É só a tereza, não, não vai lá pra cá Na roupa de jovem, só que eu sou o aradio Peguei o meximento pra basic. Tá aí, rozpocjis aí Ó, isso que eu ajudo aqui So Einar Eu ajudo aqui, pra pegar isso Vou ch anymore, com esse alguém aí, pô Aqui começou konnte mp Vai chutar Um pep' mp E aíheus O people are A exig accommodation Com父 Much County show Cas abuse Labur there É, amor Eu acho que não Danielle Fala É, é, não, dado Não é? A história do moleque, a sua vida real é essa, o moleque de ti, que é o caramelo, A história do moleque, a sua vida real é essa, o moleque de ti, que é o caramelo, A história do moleque, a sua vida real é essa, o moleque de ti, que é o caramelo, A história do moleque, a sua vida real é essa, o moleque de ti, que é o caramelo, A história do moleque, a sua vida real é essa, o moleque de ti, que é o caramelo, A história do moleque, a sua vida real é essa, o moleque de ti, que é o caramelo, A história do moleque, a sua vida real é essa, o moleque de ti, que é o caramelo, A história do moleque, a sua vida real é essa, o moleque de ti, que é o caramelo, A história do moleque, a sua vida real é essa, o moleque de ti, que é o caramelo, A história do moleque, a sua vida real é essa, o caramelo, A história do moleque, a sua vida real é essa, o moleque de ti, que é o caramelo, A história do moleque, a sua vida real é essa, o moleque de ti, que é o caramelo, A história do moleque, a sua vida real é essa, o caramelo, A história do moleque de ti, que é o caramelo, Tem a vida aqui, aqui não tem nada, mas eu sou morador, eu vou parar pra você, a ninguém vai sair, vai ser difícil, vai estar, eu tenho aí, vai só tu, o homem vai sair, o homem vai sair, eu vou parar pra você, a ninguém vai sair, eu vou parar pra você, a ninguém vai sair, eu quero ver, Alô, 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 na Bênia Tôgetica, eu tenho isso aí, o homem vai sair, eu tenho aí, vai ir, eu tenho aí, o homem vai sair, eu vou parar pra você, a gente vai sair, eu vou parar pra você, Tá ligado? Aí, prepara o trabalho aí, mano. Daqui a pouco tem que ir pra ter sony. Aí, Pedro, chega aí pro tempo. É ABV. ABV, 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 ABV. É ABV, 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 ABV. Saí do ajão, pô me levantou a família, e foi um fôsia, se sair pela benita. A voz de Deus, ouviu o amor, é o que ele dá Pois mais contigo é meu, ou é da boca Pois amigos estavam de pé, era um antigo Como é que vim de mulher, mas de rapete O louco agarrou, mas tem que ver Essa coisa é a coragem, a voz saiu Juntos fazendo o cheiro, como o estilo Putina me bateu, olha e saiu Lá no meio da luta, me deu uma voz de morte Só corre o óbvio da jovem e saiu Percada é que estou, disse chato Percadema que eu falei, me faz o rio O anjo já não abençou, me pode levar A voz de Deus, me deu, me deu, me deu, me deu Mas eu tive um trecho, um моя quietinha Caveria portilha, mas de rapete Mas eu chegava, o anjo já tinha E na idade, olha a jovem já sou Agora eu cato, tem exemplo de coragem Eu tô no meu barco, alô eu tô no seu Não se viajar, não se ligar Eu sou da minha semana Eu sou da minha semana E eu tremeri Da minha semana Falei, meu irmão Aí, gente, eu Tchau, gente, eu vou chamar Deu de partir aí, ó